Olá, foi inaugurada em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, a unidade de fabricação de estruturas metálicas. É a primeira etapa para que o Brasil construa quatro submarinos convencionais e um movido a energia nuclear. Assista agora a reapresentação do discurso da presidenta Dilma Rousseff durante a inauguração. Palavras da senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Eu queria iniciar cumprimentando o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, um grande parceiro do governo federal, nessa verdadeira epopeia que tem sido construir aqui, nesse estado, uma infraestrutura que permita ao país, de fato, se afirmar no mundo, mas, sobretudo, se desenvolver de forma soberana. Queria cumprimentar aqui os ministros de Estado que me acompanham hoje, o ministro da Defesa, Celso Amorim, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupe, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, José Elito, General José Elito. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados federais aqui presentes. O Edson Santos, o Felipe Bournier, o ex-ministro da Pesca, Luiz Sérgio, o senhor Mauro Lopes, a perpétua, minha querida amiga, a perpétua Almeida, o Vanderlei Sirac e o Zóinho. Queria cumprimentar os comandantes das Forças Armadas, Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moraneto, da Marinha, General de Exército Enzo Martins Pére, do Exército, Tenente Brigadeiro do Ar, Junit Saito, da Aeronáutica. Queria cumprimentar os almirantes Alfredo Caron e Mauro César, ex-ministros da Marinha. Queria cumprimentar o vice-governador do Rio, meu querido Pezão, Luiz Fernando Pezão. Queria cumprimentar o prefeito que nos recebe hoje aqui em Itaguaí, o prefeito Luciano Mota. Queria cumprimentar o chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Fernando Eduardo Estudat Wimmer, por intermédio de quem eu cumprimento todos os oficiais generais aqui presentes e uma saudação especial para todos os integrantes da Marinha Brasileira. Queria cumprimentar o vice-prefeito de Itaguaí, Wesley Pereira Gonçalves. Cumprimentar também um querido amigo, Jaime Cardoso, presidente da Nuclep. O diretor-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, em nome de quem eu saúdo todos os empresários aqui presentes. O senhor Patrick Boassier, diretor-presidente da DCNS. Cumprimentar a Alcineia Nunes do Cote Silva. Agradecer pelas rosas. E, por meio da Alcineia, eu queria cumprimentar todos os trabalhadores. E, sobretudo, queria dirigir um cumprimento especial a todas as trabalhadoras e a todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Senhoras e senhores, Eu estive aqui há três anos atrás e era um momento especial para todos nós. Naquela época eu era ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República durante o governo do presidente Lula. Era janeiro, se eu não me engano, de 2010. De lá para cá, toda essa fantástica estrutura foi construída. E, aqui, neste lugar, se erigiu um projeto que é muito importante para o Brasil. E eu me refiro tanto à unidade de fabricação de estruturas metálicas, que está, nesse momento, sendo inaugurada, mas a toda a infraestrutura construída aqui nesta região. Foram três anos. E, por isso, é muito importante que a gente dirija uma saudação especial à Marinha do Brasil, aos seus oficiais, a todos aqueles da Marinha que contribuíram para que isso, junto com o Ministério da Defesa, ficasse de pé. Mas eu cumprimento também a empresa construtora desta obra, a empresa Odebrecht, pela grandiosidade e pela qualidade e a rapidez com que foram construídas essas estruturas. Queria destacar também a importância de ter tido, nesse processo que se inicia há alguns anos atrás, a recuperação da Nuclep. Porque foi na Nuclep, e aqui nós temos um símbolo dessa obra que acaba também de ser desserrado, foi na Nuclep que nós mostramos que era possível construir com mãos, cérebros e, à vontade de brasileiros e de brasileiras, construir aqui, em Itaguaí, com toda a infraestrutura que também foi feita em parceria com o governo do Estado, com o Sérgio Cabral e com o seu vice-pesão, foi possível construir aqui todo esse empreendimento, que é uma parte fundamental da indústria da defesa no nosso país. Nós podemos dizer com orgulho que essa obra, ela é produto da iniciativa de várias, de múltiplas instituições, privadas e públicas. Podemos dizer que, de fato, com ela nós entramos num seleto grupo que é aquele dos integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, únicas nações que têm acesso ao submarino nuclear, Estados Unidos, China, França, Inglaterra e Rússia. Sobretudo, eu acredito que nós podemos afirmar com orgulho que o programa de desenvolvimento de submarinos é uma realidade. É importante a fase em que se projeta, cria, se planeja uma obra e uma iniciativa como essa. mas é um grande desafio para todos os aqui presentes ter realizado e ter dado esse passo importante com a UFEM. Junto com o programa nuclear da Marinha, nós estamos vendo que aqui também se cria um polo de referência, um polo de referência baseado nesse contrato que nós firmamos com a França em dezembro de 2008. E esse contrato tem por objetivo garantir a transferência de tecnologia e a formação de profissionais brasileiros na construção de submarinos. essa parceria ela tem de ter sempre o olhar cuidadoso de todos aqueles que nela participam porque nós temos por parte do povo brasileiro a missão de garantir e assegurar que de fato essa tecnologia nos seja transferida conforme contrato. eu gostaria de louvar um fato que é muito importante uma indústria da defesa como disse o ministro Celso é uma indústria da paz mas eu acho que a indústria da defesa é sobretudo a indústria do conhecimento aqui se produz tecnologia aqui tem também um poder imenso de difundir tecnologia é isso que nos outros países a indústria de defesa faz ela difunde por toda a indústria do país ela difunde o uso de tecnologia que preliminarmente está muito focada e concentrada num ponto que é a indústria de defesa e na sequência ela permite que nós generalizemos essa difusão por toda a cadeia produtiva a mais diferenciada inclusive meus amigos e minhas amigas nós somos uma nação muito muito característica nós somos um país continental nós vivemos em profunda paz com todos nossos vizinhos nós somos uma região do mundo que não faz disputas bélicas não tem conflitos e sobretudo uma região pacífica todos nós temos consciência no entanto que o mundo é um mundo complexo o Brasil assumiu nos últimos anos uma grande relevância um país como o Brasil tem esse mérito de ser um país pacífico isso não nos livra de termos uma indústria da defesa e temos toda uma contribuição a dar na garantia da nossa soberania e nos inserirmos de cada cada vez de forma mais pacífica e de sua zóia preventivamente no cenário internacional por isso aqui hoje nós temos a confluência de várias múltiplas correntes múltiplas fluxos do que é o desenvolvimento do país de um lado a afirmação da importância e do orgulho que nós sentimos quando os senhores não podem olhar mas quando olhamos para ali e vemos escrito fabricado no Brasil o conteúdo local o conteúdo nacional do que é produzido aqui mostra a pujança da capacidade brasileira tanto do ponto de vista da empresa privada que constrói um empreendimento dessa envergadura quanto do ponto de vista da marinha que o concebe quanto do fato de que milhares de empresas privadas do Brasil forneceram equipamentos bens e serviços para que isso tornasse realidade aí está eu diria o fluxo característico da geração de emprego e renda para um conjunto bastante significativo da nossa população tem o outro que é essa capacidade de gerar tecnologia ao qual nós mencionávamos tem um terceiro que é esse papel de afirmação soberana do Brasil como um país que se torna cada vez mais um país que é considerado no cenário internacional internacional agora eu acredito que o que é mais importante que nós podemos destacar aqui é que o Brasil é capaz que o Brasil pode e faz que o Brasil tem todas as condições de cumprir simultaneamente seu duplo papel o papel do desenvolvimento científico e tecnológico o papel da exploração de um segmento crucial para uma nação que é a indústria da defesa com todos os desafios científicos e tecnológicos e ao mesmo tempo um papel gerador de renda e de emprego e um país que é capaz de lidar também com a superação e a eliminação da miséria e eu digo isso aqui diante desse cenário porque nós nunca podemos esquecer que para essa nação se afirmar para essa nação ser de fato uma nação desenvolvida seu povo tem de ser desenvolvido por isso eliminar eliminar da miséria e tirar da miséria eliminar a miséria da nossa história superar a miséria em nosso país elevar milhões de cidadãos e cidadãs brasileiros milhões de famílias é complementar com o projeto dessa envergadura e é também complementar com o projeto dessa envergadura e eu queria aqui dirigir-me à trabalhadora que veio me entregar as rosas é complementar a formação profissional fico extremamente emocionada pelo fato de ver uma trabalhadora sendo formada por esse projeto acreditar que é o mérito da Odebrecht eu já o conhecia da usina hidrelétrica de Santo Antônio mas também mencionar algo que eu vi na entrada uma escola de soldadores esse também é o mérito desse projeto forma soldadores extremamente especializados nós precisamos muito da capacitação da nossa mão de obra então por isso também ao entrar aqui eu fiquei muito feliz e queria concluir dizendo que também o fato de ser uma trabalhadora uma operária que me entregou as rosas me emociona muito porque mostra a força da trabalhadora brasileira num projeto tão sofisticado como esse muito obrigado a todos tenho certeza que hoje é um grande dia para todos nós você assistiu ao discurso da presidenta Dilma Rousseff na inauguração da fábrica de estruturas metálicas em Itaguaí no Rio de Janeiro é a primeira etapa da infraestrutura que permitirá ao Brasil construir cinco submarinos um deles movido a energia nuclear além dessa unidade inaugurada pela presidenta Dilma Rousseff o processo de construção dos submarinos inclui ainda um estaleiro e uma base naval com um investimento total previsto em 7 bilhões e 800 milhões de reais os quatro submarinos convencionais devem ser entregues a partir de 2017 e o nuclear em 2023 continue na NBR a TV do governo federal de NBR a TV do governo de NBR Legenda Adriana Zanotto